Fala pessoal, beleza? Volta aqui com mais um vídeo de Bully. E é isso aí, tá? Se você está gostando dessa gameplay, não se esqueça de deixar o like, tá? Porque é com o seu like que eu sei que vocês querem ver mais vídeos de Bully, ok? Caso contrário, indiquem outras séries, outros jogos para eu fazer a série, tá? Que aí eu paro com o de Bully. Mas enfim, vamos continuar aqui, né? Vamos exatamente aqui, assim que a gente aprende a salvar aqui no jogo, né? E vamos lá. Eu acho que ela vai ter nossa primeira missão. Eu acho. Vamos ver se o meu melhor amigo está aqui, né? Meu melhor amigo, vocês estão ligados, né? Aqui, ó. Meu melhor amigo. Vem cá, dá um abraço aqui, parceiro. Esse gordinho aqui é meu brother. Meu melhor amigo Skype, ó. Esse é o Russell Stalker. Você sabe, o grande ape que quase te colocou no hospital. Oh, louco. Ele quer dinheiro, senão ele vai me esmagar, é isso? Não, parece o Hulk esmaga. Pão de batata. Dá um dia aqui, pessoal safado. Eu vou quebrar o pau em cima dele. Não vai ficar assim não, meu parceiro. Você tá fudido, sabia? Você tá fudido. Eu vou ter vingança ainda. Ele vai ficar barato assim não. Vamos arrombar aqui o... O armário desse safado. Cuidado no meio dos prefechos. Eles não têm muito de um senso de humor. O otário. Perdeu o playboy. Camiseta clássica. Beleza, tá ensinando ali o radar agora. Falando que quando tá vermelho o bagulho tá louco. E quando tá amarelo a gente tem que se esconder. Ó o maluco com a banana. Oi, é só atrapal... Oi, que porco. Que loucura, véi. Vou me esconder aqui dentro do lixo. Cadê aquele Zé Ruelo? Nem apareceu. Opa, vem cá. Dá um abraço aqui. Ah, não é você. Você não é meu melhor amigo. Sou otário. Achei que é meu parceiro, mas não é não. É outro otário. Nossa, agora é aquela parte, hein. Aquela parte que todos vocês adoram. Ela mandou eu ir pro inferno no vídeo passado, hein. Vamos ver. Oi, gata. Tudo bem? Ei, você. Vá para o inferno. Ô, louco, mano. A menina mandou eu pro inferno. Nossa. Tá bom, né. Foi mal. Desculpa aí. Oh, meu Deus. Tem aquela estranha chique, Eunice. Vamos ter um pouco de divertido. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Vá. Vá ver o que ela quer. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Como você está? Ele pegou o meu chocolate. Por favor, faça o de volta. Ok, pegaram o chocolate da guri aqui, né. Ela mandou eu ir pro inferno no vídeo passado, quando fui falar com ela. E agora ela está pedindo a minha ajuda. Também é com o mundo da voltas, né. É isso que eu estou falando, cara. Nunca humilhe alguém, porque o mundo da voltas, tá vendo? Gordona, sem vergonha. Mas eu vou lá ajudar ela. Pegar o chocolate dela de volta. O maluquinho está comendo, arrangando chocolate aqui no banheiro. E o vergonha fica louco. Uma sujeirinha aqui, ó. Pera aí, deixa eu limpar. Uma sujeira, pô. Uma sujeira. Otário. Agora o chocolate é estúpido, né. Vem cá. Ai, que sem vergonha. Vem cá. Já ouviu falar do chão? Do chão é uma coisa da hora, mano. Vem cá, deixa eu te mostrar uma parada aqui. Rapidinho. Como é que faz? Vem cá. Como é que faz? Ih, eu não consigo fazer, velho. Faz! Você tem uma sorte, hein, guri. Dessa vez você escapou, hein. Aposto que você não vai escapar. Mijar nele agora. Agora é o outro seu otário, tá vendo? Isso é vocês aprenderem nunca mais roubar chocolate, ó. Nunca mais. Vambora. Olha só, chegou, meu Deus, corre. Corre, 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 corre. Sai, defante. Olha lá, ó. Olha que delícia, velho. Olha. Essa é uma garota de presença, ó. De longe você vê ela. Tão presença que essa garota é. Linda demais. Tesão. Você vai se lembrar disso pra sempre? Ok, vamos para a cafeteria. Que laser brain. Pega, pega. Queria pegar, velho. Olha aqui o tanga frouxa. Vem cá, rapaz. Dá um abraço. Eu sei que você curte uma encoxadinha. Eu sei que você curte uma encoxadinha. Vem cá. Ah, não sei que você põe ninguém no lixo, pô. Pô, tal. Vem cá. Be observant, Jimmy boy. Now, over there are the greasers. They think they're tough. Or at least try to look tough. Wouldn't advise messing with them. At least not yet. They hang by the auto shop. And last but not least, the jocks. These guys rule the school. Definitely avoid them. Whatever. I'm not afraid of some dumb roid monkeys. You'll learn. Come on, let's go. You're here to learn, not to goof off. Get the class. Beleza, aqui no radar, mostra o lugar da sala, sala de aula. Começa das nove, tem que ter as onze e meia para chegar na sala. Alguém tem o relógio. Beleza, não tem segredo. Então, das nove até as onze e meia para chegar na aula. Não se chegue tarde. Acho que a aula é de química, né? Primeira aula acho que é de química. O que você está fazendo aqui? Oh, certo. Classe. Beleza, vou fazer uma sopa para nós aqui agora. Vai ser da porreta mesmo. Isso aqui é teta essa aula. Tem segredo. Você vai ter um futuro em química. Bem easy. Acho que a gente ia aprender a fazer a bombinha. Nossa, que easy. Beleza, temos as firecrakes. A biribinha atômica, seca a biribinha. Ok, apertar L2. Ok, próxima aula. Ah, meia para o sinal. Vem cá, parceiro. Dá um abraço aqui. Ei, escapou do abraço, pô. Como é que você escapou do abraço? Dá um abraço. Você está mentindo? Dá um abraço. Rapaz, estou pedindo um abraço. Você está me dando? Está vendo que eu estou carente? Nossa, aula de inglês, mano. Inglês. Ok, corte as palavras escondidas usando as letras. Beleza. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo fazer. LW também tem. Low. Também temos essa daqui. Owe. Você que é teta. Deixa eu ver. Essa aqui também dá para fazer. É verdade. Eu ainda lembro meio por cima ainda. Well. Opa. Well. Temos esta daqui. Moll. Ahn. Mil. Olha, já passei já. Vai. Woe. Molle. Acho que é assim que escreve. Não. Deve ser com um L só. É, com um L só. Beleza. E temos Mellow. Mellow as quacks. Ok, agora. É aquele que você gosta. A minha técnica secreta aqui, ó. De descobrir as letras. É essa aqui, ó. É assim que eu descubro as palavras. Na minha infância. Não tinha internet na minha época. Slang, sim? Mas enfim, eu não... Tinha a menor ideia aqui. Vamos tentar Lemon. Slang, sim? Com diálogos mais efetivos. Posso me desculpar, né? Com mais eficiência. Realmente, me desculpe. Realmente. Sei lá. Eu peço, tipo, mil desculpas, né? Tá aí, ó. Agora a gente pode se desculpar com estudantes, né? Por leves bobeirinhas. É isso aí. Agora sobrou aqui um tempinho pra nós fazer uma missão. Vamos lá fazer uma missãozinha, então. Duas aulas e uma missão. Você parece estar fazendo você se bem confortável aqui, meu garoto. Eu estou só tentando se encaixar. Por lutar? Por fazer uma nução de você? Isso não é o caminho do Bulwerth, garoto. Sim, você poderia ter me enganado. O que? Eu disse que você poderia ter me enganado. Esse lugar está cheio de burros e maníacos. Nonsense. Isso é apenas espírito de escola. Hi, Jinx. Por favor, na minha vida, nós não sentimos nada de castratar os novos jovens. Eu quero que você deixe esse negócio, Hopkins. Eu quero que você se comportasse. Você pode aprender algo. Fim. Posso ir agora, senhor? Vamos lá. Ei, eu vi você se sentindo com o Krabble, snitch. O que? Espere, você, meu garoto. Isso é o que fazemos para os pais de professores aqui. Você deveria não... Ow! Come aqui, você... Yeah, come e me. Beleza, o carinha aqui deu uma estilingada na gente. Agora a gente vai ganhar uma porrada. Para que eu monto você é besta. Só seguir ele, que essa missão aqui é bem da hora. A gente vai ganhar um estilingue, né? Que é uma arma bem top também. Esse aí, o cara parece o Rubinho Barrichello, ó. Corre pra caramba. E aqui, otário. Derrubou o Piri ainda. Ei, Piri. Tinha que ser... Oh, meu melhor amigo aqui, ó. Pera aí. Dá um abraço nele. Vem cá. Ei, 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 cara. Sai! Sai! Corre pra ele, corre! Meu melhor amigo, pô. Tem que dar um abraço nele. Seu Zé Gotinha. Levante aí, seu lixo. Aqui, ó. Seu otário. Olha só, que desviado. Desviou com a rolada. Fracassado. Vem cá, parceiro. Você não vai escapar, né? Vai apanhar muito. Olha só. Pera aí. Ah, um tanga frouxo isso aqui. Esse aqui, esse cara aqui. Eu penso que me engana. Ele dá uma de machão, mas na verdade é um tanga frouxo, ó. Vai apanhar na bundinha. Eu sei que você gosta. Eu sei que você gosta. Ah, eu sei que você gosta. Rapaz, olha que chegou. Nia. O que é isso aqui? Uma carta? Ok. Achou uma carta sem querer. Pegar o New Kid, é? É? Toma aqui. Olha só. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Que é o maior apaso. Toma aqui, ó. Otário. É agora, hein. Vai tijolada, para a mão dos otários. Toma. 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 Esse cara cai muito fácil, velho. Toma aqui, ó. Olha só. Vem cá. Caiu. Tomou. Falta só aquele otário ali agora. Tomou, ó. Esse cara aí vai... Tem perdão para ele, não. Não tem perdão para ele, não. Toma. Olha só. Toma aqui, ó. Rapaz, eu quase matei ele com a tampa de lixo. Pega. Pega. A gente ganhou o estilingue, né? Slingshot. Ok. Dependendo do que eu faço, eu vou ter um respeito positivo ou negativo, né? De acordo com a facção. E quando eu bati nos bullies, né? Com certeza a minha reputação com eles diminuiu. A reputação que eu não tinha com eles diminuiu, né? Mas, enfim. Então é isso aí. Eu vou salvar o jogo, né? Olha aqui que eu achei. Olha aqui. Olha aí, gordão. Você está fumando? Olha aqui o que você ganha por fumar, ó. Olha aqui o que você ganha por mim, ó. Dá um abraço nele aqui, ó. Aê, parceirão. Você é nóis, mano. É parceiro. Parceiro, né, zé? Foi mal. Falou. Ô, monitor. Ô, monitor aqui, ó. Pra ele bater, ó. Ó, me bateram, monitor. Faz alguma coisa? Pega esse gordo safado. É gol! Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo de... Olha só. De bully? Tá? Lembrando, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, tá? Porque o like de vocês é muito importante. É assim que eu sei que vocês estão gostando, tá? E também não deixem de comentar, né? O comentário também é muito importante pra saber se vocês estão gostando da série. No saco! Otário! Tá correndo, né? Aí chama pro monitor, vai. Aí, ó. Caiu, ó. Cuco trancado ainda. Seu bosta. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Fui. E até mais. Fui! Tchau. 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 Tchau.